E aí, conta pra mim, você já está jogando Star Wars Jedi Survivor? Qual das posturas você está achando mais interessante? Nós temos 5 no game e nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre cada uma delas pra você definir qual vai ser a mais interessante pra sua estratégia de jogo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui no canal. É sempre muito bom te receber. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês detalhes sobre as posturas. Nesse game, caso você não saiba, o Calcasts recebeu um baita upgrade no combate. Aqui durante a sua jornada, durante o seu gameplay, conforme você for avançando as fases, você vai ter acesso a novas posturas, que é o que eles chamam de instâncias, né? Maneiras com que você vai manusear o sabre de luz. Caso você já esteja jogando game, eu adoraria saber, das 5, qual é a sua favorita? Qual você está usando? Porque às vezes pode até, você comentando aqui, né? Você pode até iluminar quem esteja com dúvida, né? Eu vou dar minhas opiniões, mas é muito legal que vocês que estão jogando também coloquem aqui as suas opiniões. Da mesma forma que eu peço que a galera que ainda não jogou e vê esse vídeo, vê, comenta, tá? Comenta aí, pô, Calil, de todas elas eu achei mais interessante aquela e aquela, outra e tal, enfim, vai ser muito legal. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, pessoal, é o seguinte, cara. Como e onde você troca as suas posturas, tá? É nesse carinha aqui da frente, ó, tá vendo? O campo de meditação. Quem jogou o primeiro game já sabe disso. Quem não jogou, né, saiba que na série Star Wars Jedi, nós temos a meditação. É na meditação, no Jedi Survivor, que você vai ter aqui a opção posturas. Tá vendo ali, ó? Posturas. Entrando nela, você vai ter acesso a duas posturas, tá? Por que duas? Você não consegue, embora você tenha 5 posturas de uma vez, você não consegue usar as 5 de uma vez, tá? Você consegue usar duas no saque rápido, na troca rápida. Então, do seu lado direito, você escolhe uma postura. Do lado esquerdo, você escolhe outra postura, tá? Então, primeiro, aqui, você vê que nós temos, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, nós temos a postura simples, que é a primeira postura que você tem dentro do game. E do lado direito, do meu lado direito, nós temos a lâmina dupla. Deixa eu tirar minha câmera aqui pra facilitar pra vocês, ó. Lâmina dupla, tá vendo aí? Beleza. Nesse caso, eu tô com essas duas e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, ó. Se eu ativar a postura simples, é basicamente isso aqui, pessoal. Nós temos o Calcasts usando o seu sabre de luz, né, padrão, apenas com uma luz, né? E esse aqui, como vocês viram ali atrás, ó, estão vendo aí na tela? Ele é o padrão. Não há diferença entre o ataque, a defesa, o alcance, nada disso. É tudo igual, tá? Então, ele é o sabre que você começa e é o mais balanceado, digamos assim, tá? Tem vários ataques que você pode utilizar. Olha aí. Ataque forte. Manda o sabre na cara dos inimigos. Saca só. É bem de boa, tá? Basicamente, os movimentos são iguais, né? Os movimentos que você já usava em Star Wars Jedi Fallen Order. E, claro, que vai aumentando, né? Conforme você for melhorando as habilidades dessa instância, dessa postura. Caso você não saiba, aqui as habilidades são separadas por postura, tá? Então, conforme você for desbloqueando habilidades postura a postura, mais interessante vai ficar o gameplay independente da postura que você for utilizar. Agora, aqui, ó, já é o sabre de luz. Olha que legal, mano. Da lâmina dupla, tá vendo? Basicamente, agora nós temos duas luzes, né? E é igualzinho aquela posição, aquela postura que o Dartmoor utiliza lá na Ameaça Fantasma, né? No episódio 1, tá ligado? É muito legal também, hein? Olha aí. Cara, é muito louco. Qual é a vantagem de você utilizar esse sabre de luz, pessoal? Seguinte. Deixa ele abrir aqui. Ó, notem que a lâmina dupla, diferente da simples, e ela é a segunda que você vai conseguir no game, tá? Ela, embora ela tenha um poder menor e um alcance menor, ela tem vantagem na defesa e na velocidade, tá? Então, se você tá procurando um sabre de luz, uma postura, né? Que seja rápida, que seja veloz, talvez essa aqui seja uma opção. E pra defesa também é interessante. Existem posições melhores, instâncias melhores, posturas melhores? Sim, e é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Aqui no simples, eu vou mudar e vou escolher a de nome dupla empunhadura. Essa daqui, caras, na minha opinião, é a mais interessante do jogo inteirinho. Embora a defesa dela e o alcance sejam baixos, note que em poder ela é melhor que a lâmina dupla, melhor que a simples, e ela só perde pra postura de guarda que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a dupla empunhadura, ela é a mais veloz e a segunda mais poderosa, tá? Já vou mostrá-la daqui a pouquinho. E do outro lado, eu vou colocar a postura blaster. Blaster é a postura que o próprio nome tá dizendo, né? É pra você usar uma abordagem de ataque à distância. Por quê? Obviamente, você vai ter acesso ao blaster. Você vai poder atirar. Ela não tem um poder grande, porém, a velocidade dela é alta e é a postura de maior alcance, como vocês estão vendo aí, ó. Por quê? Por conta do blaster, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vou mostrar pra vocês rapidinho, ó. Aqui está. Olha aí. A dupla empunhadura. Ela é veloz. Muito veloz. A mais rápida do jogo, tá? Ó. Você lança os dois, ó. E você vai pegar ela, pessoal, logo no início do game, quando você enfrentar aquela personagem, a nona irmã, tá ligado? Durante a batalha, você vai ser obrigado a separar o seu sabre e aí você ganha essa postura. Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, ela é a postura mais rápida. Depois, nós temos a blaster, né? Mano, olha que irado. Notem que ele está segurando ali, né, o blaster. Ó, vamos lá. Tá vendo aquelas setinhas ali do lado, em azul? Elas são os nossos blaster. Olha aí. Tá vendo que ela vai terminando conforme eu vou atirando, né? Obviamente, cada um é um tiro. Pra carregar de novo, eu preciso atacar inimigos com o meu sabre de luz. Conforme eu for atacando e acertando inimigos, ele vai carregando. E você tem também a possibilidade de segurar. Olha aí, ó. Tá vendo? Você segura e lança uma blasterzada mais forte que muitas das vezes dá hit kill nos inimigos, tá? Muitas das vezes mesmo, dependendo do inimigo, você vai causar hit kill nele, tá? Não é a minha favorita, tá? Mas eu sei, conheço amigos que jogam nessa postura, gostam bastante e dizem que pra eles, sim, é a favorita. Testa aí e aí você me fala, tá? A única vantagem que eu vejo nela é realmente você poder atingir os inimigos à distância e muitas das vezes finalizar eles com esse blaster carregado. Por fim, pessoal, por fim... Ah, um detalhe. Tá vendo lá embaixo? Saca só. Lembra que eu falei que você tem só duas posturas a serem carregadas rapidamente? É isso, ó. Apertei o botão esquerdo, chamou uma. Apertei o botão direito, chamei outra. Então as que você escolher lá no campo de meditação, elas vão ficar ali embaixo, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar agora a última pra que vocês possam ver. E que é a minha segunda favorita, tá? Sem sombra de dúvidas, é a minha segunda favorita. A postura de guarda. Deixa eu tirar a câmera aqui. Olha lá. Essa postura é a que causa maior dano. Porque como vocês podem ver ali do lado, ó. Ela tem o maior nível de poder dentre todas. Ela só peca em velocidade. Ela é uma arma pesada. E assim como em quase todos os jogos, né? Que a gente tem arma grande e pesada. Ela acaba sendo mais lenta, porém causando mais dano. O alcance dela é maior que as demais. Por quê? Menos o blaster, né? Porque você vai ver que o sabre de luz, ele se torna maior mesmo. Em defesa ele também é grande. E é a minha segunda pedida, cara. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cara, olha isso aqui. Olha o tamanho do sabre. Cara, ele é gigante. E olha aqui do lado, ó. Ele tem aquelas duas saídinhas de luz, igual o sabre do Kylo Ren, tá ligado? E ela é excelente. Só que, ó, vocês podem perceber. Ela é mais lenta, né? Ó. Olha aí. Ele manda, ó. Até numa postura diferente. Mas é a que causa maior dano, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Qual set que eu tô utilizando? Exatamente esse que eu tô mostrando aqui pra vocês. De um lado, eu tenho a postura mais veloz do jogo e do outro lado eu tenho a postura mais poderosa do jogo. Pra mim, é o excelente do excelente, o supra-sumo das escolhas. Porém, né? Eu queria saber a sua opinião. Se você acha também essas posturas interessantes. Se não acha, o porquê. Caso você não esteja jogando, qual delas chamou mais a atenção? E se eu puder deixar aqui como dica, usem essas duas, tá? A mais veloz de um lado, a mais porradeira do outro, tá bom? Beijo no seu coração. Sucesso. Fique com Deus. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Acompanhando a nossa série que tá acontecendo todos os dias. Tá sendo muito bom, né? Ontem foi muito legal. Hoje, espero que seja legal também. Ter vocês lá com a gente é sempre muito especial pra mim. Obrigado, gente. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.